Eeeeeeeeeeeeeeee Voltamos Com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms Galera, é o seguinte, vamos lá Diplomacia IUM não sei o que, que tá aqui no meio Eu quero manter esses aqui como meu Vassalo Vamos negociar com eles Não sei se eu preciso destruir eles Ou alguma coisa Eles já fazem trade Comigo Instigar guerra Reformar coalizão? Não. Tratados diplomáticos? Acesso militar? Não. Eles têm pouca comida? Vamos dar comida pra eles. Pra manter os nossos aliados fortes. Vamos dar cinco de comida? Não. Quatro de comida pra eles. E vamos cobrar aquele dinheirinho. Pouquíssimo dinheiro, vai. Pronto, 74 tá bom. Mantém eles aqui. Mantém eles aqui. Não atacando a gente. Mantém eles alimentados. É o seguinte. Eu vou tentar umas coisas aqui com os espiões, cara. Nossa rede de espionagem tá plantada aqui. E é aquilo. Ações na família. Assassinar líder da facção. Será que eu consigo? Será que eu consigo assassinar? Vamos confirmar. Pronto. Esse espião vai tentar assassinar o líder da facção. É o que vai acontecer. Envenenar provisões militares. Negar suprimentos. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Incitar revolta. Vamos incitar revoltas pelo reino do cara aqui. É a melhor coisa que a gente faz. Abrir portões na cidade pequena aqui. Pronto. Eu abri os portões e incitei revolta. Negar suprimento da guarnição da cidade aqui. Pronto. Mata geral de fome. Foda-se. Cara. O meu espião eu assassinei. Peraí. Um dos nossos espiões assassinou o senhor da guerra desta facção. Para conseguir tal feito bastaram uma dose de álcool e uma lâmina escondida. O senhor da guerra morreu na hora sobre os roncos dos guardas que só descobriram o resultado de tamanha negligência na manhã seguinte. Eu matei ele. Eu matei o Simaway. Eu matei o Simaway, galera. Eu realmente assassinei. Não. Não, matei não. Pera. Eu fiz ou não fiz a parada de assassinato? Peraí. Ah, não morreu não, Simaway. Tá vivo. Que estranho. Apareceu ali que eu assassinei no menu. Bom, deixa pra lá. Eu vou passar o turno, galera. Pra gente tomar esse lugar aqui e depois marchar com o Sima-Lan pra cá pra cima. Vambora. Morreu, cara. O Simaway morreu, galera. Ele não tinha morrido naquele turno. Caramba, cara. Caramba, eu consegui. Cara, será que eu consigo assassinar todos os príncipes? Tipo, será que eu consigo criar uma rede infiltrada em todos os lugares? Em todos os lugares e assassinar todos os príncipes? Deixa eu ver o Sima... O Sima-Jong que tá aqui do lado aqui. Quem é o Sima-Lan? Cara, esse personagem é muito foda. Eu posso assassinar esse tal de Juli aqui. Não, eu não vou fazer nada por enquanto, não. Eu matei o Sima... Tá, assassinado ele. Ele desapareceu. Ele não tá mais aqui. Ah, não. O Juli tá no lugar dele. Eu assassinei o príncipe, mas o outro cara parece que entrou aqui no lugar dele, mano. É, olha isso. O Sima-Way morreu, mas tem esse cara que... Bom, não tem problema. O Sima-Way tá morto. Vamos fazer o seguinte. Vamos reconvocar nossos espiões. Eu quero fazer ele voltar, mano. Mano, como é que eu... Renegar? O que que Renegar faz? Não, não vou abandonar, não. Não, não, não. Vamos largar eles ali. Eu acho que tem um botão que a gente volta com o espião depois. Precisa de pontos pra fazer. Como vem o inverno? Eu vou diminuir a alíquota. Porque quando vem o inverno dá problema. Tá, vamos lá. Galera, toda hora eu tô lendo aqui passagem Q. Mas é Gu. É G-U. Gu. Eu tô lendo passagem Q. Mas vamos lá. Vamos tomar esse território aqui. Vitória pírrica. Maluco, não vai ser pírrica, não. É nosso. Vambora. E vamos lá. É o seguinte, galera. Rires da seguinte, man. Eu vou atacar tudo por um lado só, tá? Tipo, vai ser um ataque de um lado só. Meu general tá com pouca vida, cara. Agora que eu vi, a vida dele tá bem baixa. Coitado. Coitado, deve ter pego um resfriado no caminho. Sei lá. Vou atacar por aqui também. Ou eu ataco... Não, vou atacar por aqui. Junto com os cavalos. Together with the horses. Vambora. Vem pra cá. Todos os cercos de todos os Total Wars, eles são parecidos. Quem jogou Total War há muito tempo tá ligado que eles são... sempre os mesmos lugares, né? As mesmas cidadezinhas nos lagos e próximo de lugares de lagos, assim. Eu não sei se isso é bom ou ruim, sinceramente. Vamos ir controlando o nosso generalzinho sem problemas. Pra proteger os caras aqui que tão indo pra frente. Enquanto isso, a gente vai movendo os cavalos aqui, maluco. Pra trás da montanha, alguma coisa assim. antes de tomar as flechadas na cara. Já ativa aqui a habilidade de bloquear projétil. Tá. Eu já sei que eu vou tomar flechada. Eu não vou nem lutar com o general. Eu vou capturar esses lugares aqui. Vamos dar aquela capturada básica aqui. A negra atrapalha a movimentação, cara. Isso é chato, velho. Menos 15% de velocidade pra cavalaria. Vou charjar esses malucos aqui. Mesmo tomando umas flechadas, eu vou continuar aqui. Putz, tacaram fogo aqui, cara. Filha zapo. Os caras tacaram fogo aqui, mano. Tá de sacanagem. Tá, capturei aqui. Vou vir direto aqui e capturar o centro da cidade. É o jeito. Vai, como é que captura aqui? Qual o lugar que captura aqui que eu não tô vendo? Que estranho. É na frente ou é atrás? Tá bom. Ah, é mais ou menos do lado aqui. Esses caras vão ceder daqui a pouco. Eles não vão aguentar o capitão da infantaria, que é muito forte. Mas a gente captura o centro da cidade e diminui o moral deles aqui. É o jeito. Quando você tá em desvantagem, você tem que inventar. Vai lá. Cavalaria de sabres que é boa pra perseguir... Perseguir unidade de... Arqueiro, né? Não necessariamente pra perseguir, mas é boa pra matar... Arqueiro, porque esses arqueiros atirarem de volta. A vantagem é nossa que a gente tem escudo. Beleza, eu consegui capturar aqui. Será que eu consigo fugir, irmão? Será que eu consigo passar por aqui com o cavalo? Consigo. Consigo, 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 consigo. Ataca aqui pelas costas dos inimigos. Tem que ser assim, cara. Vamos ganhar do capitão de infantaria que a gente ganha... Que a gente ganha a batalha. Vai, porra. Mata esses malucos. É, o capitão de infantaria tá do lado de fora agora? Meu Deus, tá do lado de fora agora? Vamos atacar aqui. O cara tá do lado de fora agora, mano? Vamos chargear. Será que eles derrubam a gente do cavalo? Derrubaram a gente do cavalo! Filho da puta! Pronto, matamos todo mundo. Aê! Agora falta derrotar aquele maluco ali. Volta derrotar aquele outro cara ali. Ai, maluco. Será que eu ainda tenho formação aqui? Eu ainda tenho formação. Muralha de espurro. Shield wall, cacete. Vai, 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 vai. Olha isso, mano. Vem! Vem! Vem, querida puta! Não tenho medo não, pô! Nossa, morreu uns aqui. Quebra! Quebra na porrada! Pronto, mata tudo. Dá recuado aqui pra não morrer, senão você tá fudido, irmão. Vá cavalaria. Pega pelas costas aqui e vai. Vem! Vem! Vai, vai junto. Vai junto com a cavalaria. Junto com a cavalaria. Junto com a cavalaria. É agora ou nunca. É agora ou nunca, velho. Maluco! Vai, vai quebrar, vai quebrar. Eles vão fugir! Não, meu general não pode morrer, cara. Meu general não pode fugir, cara. Porra, general, não! Não! Vamos lá, fazer o psycho charge agora. É a única forma de salvar isso aqui. O centro da cidade é nosso, portanto os soldados não vão fugir. Vambora! Charge é de volta! O general voltou! O general voltou! O general voltou! Vamos de novo pra cá! Vai, general! Fica! Dá inabalável pra todo mundo. Vamos de novo, vamos de novo. Boa, conseguimos. Maluco, vitória. Não acredito. Não acredito, cara. Conseguimos. Ah, mata todo mundo, cavalaria. Já morreu um montão. É nosso, eu não posso matar a minha própria guarnição. Vitória pírrica. Conquistamos o porra aí. E agora tem um maluco aqui. Esse cara destrói a gente. Esse cara vai nos destruir se ele vier pra cima. Já vamos trocar essa unidade aqui por um guarda lanceiro. Pronto, dois espadachim, dois lanceiros. GG. Eu poderia recrutar mais alguém. Tipo, um vanguardeiro com cavalos aqui. Tipo, esse cara aqui. Mas eu tô sem grana. Eu tô sem grana e vai ser caro. Então vamos... E eu já tenho cavalo também, né? Vamos só aguentar o máximo que der aqui. E, cara, nós consolidamos nosso território aqui. Esse maluco aqui, essa mulher aqui que o líder morreu, né? Vai ficar aqui preso aqui. Eu posso deixar que eles passem, se eu quiser. Eu assassinei um dos príncipes. Eu deveria assassinar mais. Eu deveria reconvocar esses aqui de volta. Ele virou... Ele virou... Como é que é? Ele virou espião em uma província aqui, mano. Cadê? Ele tá nessa... Ah, ele tá aqui. Olha só. Ele tá bem aqui. Vou interferir na inteligência dos outros lá. Esse aqui tá onde? Não, esse aqui tá aqui. E esse aqui tá onde? Ah, não tem como ver. Vou interferir na inteligência dos outros agentes do outro lado. Cara, tá dando tudo certo. Agora eu não sei se eu subo e extermino o Simayong. O príncipe aqui. Que eu acho que é a melhor ideia, não é? Sinceramente. Vamos subir. Vamos exterminar ele. E descer com esse cara aqui que tá fraco. Vambora. Juli e Simaji fizeram acordos. Simaji e Juli. Estão participando de guerra. Interceptando a missiva. Um batedor traz uma missiva interceptada a caminho de um destino desconhecido. Embora a informação contida na carta seja valiosa, ela contém calúnias revoltantes contra você. Você pode destruí-la e apagar todos os boatos indecorosos, mas junto irá todo o conteúdo proveitoso. Como proceder? Pera aí. Eu vou pegar e enviar a mensagem. Cara, eu queria o queimar. Eu queria alinhamento de... Eu queria alinhamento de poder, mas veja bem. Vamos pegar... Vamos queimar. Não vamos deixar a carta passar, não. Alinhamento de poder é importante porque eu quero. Eu quero ter mais movimento de campanha e tudo. Conselho da facção disponível. Custo de recrutamento menor? Não. Vamos ver o que o meu... Saques dos bárbaros a Xi'anbei. Rebelião na província de Xindu. Maluco! Pera aí. Xindu é aqui, não é? Eu posso fazer uma rebelião nessa província? E se eles perderem a província, eu tomo ela pra mim. Mas por enquanto não. Por enquanto não que eu quero destruir meu alvo. Estrutura... Menos reposição no exército de Simali. Quem é Simali? Tipo, quem é... Ah, deve ser um inimigo lá na puta que pariu, né? Caguei, mano. Deixa eu ver o que essa mulher faz. Não, 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 não. Cara, eu vou espalhar propaganda aqui. Pra ter mais crescimento populacional e... E apoio da nobreza. Vamos lá. Pronto. Agora eu tenho mais apoio da nobreza. Deixa eu ver a ordem pública. Eu posso aumentar a riqueza que a gente vai ter aqui. Cara, eu tô adorando essa mecânica dos oito príncipes. Numa boa. Esse jogo me comprou... Esse jogo. Essa DLC, ela me... Me comprou com essa mecânica de... Essa mudança no conselho da facção. E essa mecânica de príncipes. E esse jogo que você faz aqui. E isso foi o que fez eu gostar do jogo. Porque... Porque se não fosse essa mecânica, eu não estaria jogando. Tipo assim, os príncipes, eles são fracos. Eles não são poderosos. Igual os antigos heróis da China. Mas eles têm... Eles têm como é que se diz... Eles têm essa... Essas... Peripécias que eles fazem aqui. E os caras conseguem acabar com os soldados inimigos. Sabotando. Assassinando. Não que não desse pra fazer isso no jogo base. Mas por exemplo, como é que eu vou assassinar o Simaway. Se ele morava aqui. Do outro lado do mundo, tá ligado? Então eu mandei um assassino fazer pra mim. E isso foi muito foda de ver acontecer. Eu gostei demais. Bom, eu vou ficar aqui parado. Talvez eu consiga emboscar esse desgraçado aqui. Se ele passar por aqui e tomar uma emboscada. Vai ser maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum acordo com mais alguém. Paz com Simaji. Que tá bem... Não, eu vou destruir esse Simaji. Que é esse desgraçado aqui. E vou destruir o Simayong. Que é o meu primo aqui. E vou pegar cavalo pra mim. É o que eu vou fazer. Esse Simaji declarou guerra contra mim no começo. Esse babaca. E ele acha que eu não vou atrás dele. É um otário. Acesso militar... Pra esses aqui que tão aqui embaixo. Não, não vai rolar não. Não quero que vocês desçam não. Fiquem aí nas montanhas de vocês aí. E fiquem tranquilos. Ah, era comitiva da... Era comitiva de quem? Que ia receber... Debuff. Bom, deixa eu só ver uma parada aqui antes de agir. Eu vou dar um título pra esse general aqui, galera. Que ele merece. Menos desejo por cargo alto. Não. Eu quero que esse cara... Homem de mérito. Funcionário incorruptível. Eu quero algum desses aqui. Não. Diretor de astronomia. Não, 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 não. Não quero isso, não. Chefe de registro. Tinha uma parada ali de diretor de astronomia que era interessante. General da esquerda. Instinto. Permite tiro ardente. Mais contentamento. Não é isso que eu quero. Eu quero coisas que deem buff pra classe dele. De estrategista. Bandoleiro infame. Maluco, não tem nada que vai bufar tua classe de estrategista. General, olha. Armadura pra comitiva dele. Não, não quero. Mestre da caça. Permite flecha venenosa. Ignora penalidade em floresta. Cara, não. Não quero isso, não. Não tem nenhum título bom pra ele. Esse daqui tem um título bom. Esse daqui tem um título de... Cadê? Tem um título de tanque. Que é bem roubado. Protetor do exército. Menos custos de recrutamento. Contentamento. Mais moral ao atacar. Instinto é ruim, mano. Tem que ser uma coisa que dá defesa, cacete. Qual que era aqui? Aqui, mano. Velocidade da comitiva dele é bom. Vamos dar esse título pra ele. General que passa tranquilidade ao norte. Caramba. Olha o nome. Que nome maneiro. Vamos passar. Simayong fez um tratado de paz com a mulher aqui do meio. Eu vou acabar com ele. Ele tá se preparando, Simayong, cara. É o seguinte, galera. Eu tenho que fazer uma parada aqui. Meus espiões podem cascar... Podem ir embora de lá. Vamos extrair. Pronto. Vamos extrair os dois espiões de lá. E vamos mandar eles pra outra facção. Que a gente já matou um dos príncipes principais já. Esse cara tá com suspeita, mano. Tá com suspeita da gente. Então é melhor mandar vazar. Traz o espião de volta. Pronto. Eles vão voltar pra cá. Esse cara não me atacou. Que estranho. Eu pensei que esse cara fosse me atacar nesse turno aqui. Bom, eu vou fazer um cerco aqui. É o jeito. Vamos lá. Vitória acirrada. Cara, vou ter que matar de fome, galera. Tipo, eu poderia atacar agora. Eu poderia mesmo. Eles não tem muitas unidades. Eles não tem muitas unidades. Mas e se eu recebesse um ataque pelas costas ali? Acho que eu não vou receber ataque pelas costas, não. Eu vou fazer um cerco. Que território é esse aqui? É do príncipe? Ih, é do império. Eu não sabia. É do imperador, mano. Agora aqui embaixo... Aqui embaixo é o seguinte. Aqui eu posso fazer um segundo exército aqui já pra me preparar pra atacar. E eu vou usar esse cara aqui. Eu vou usar esse cara aqui, mano. É o que eu tô... Não, acho que é melhor usar um estrateg... Por que que esse cara tem... Por que que esse estrategista tem essas unidades ruins aqui? Ele tem umas unidades que não são arqueira. Eu vou usar um barato. Eu não vou usar um caro, não. Eu vou usar esse barato aqui. Ele tá numa tarefa e não pode ser mobilizado como general. Ah, o Simakian, ele não é... Beleza, acho que eu vou usar o Midian. Deixa eu ver como é que ele tem os itens aqui. Tem que ser um general que seja guerreiro. Ah, não. Ele era um nobre de recrutamento. Tá bom, então eu não vou usar ele. Eu vou usar um desses caras aqui que tá se preparando pra voltar. E como o dinheiro tá pouco... Deixa eu ver se eu posso dar um upgrade barato aqui. Acho que não dá pra dar um upgrade barato, não. Acho que é melhor só esperar. Vamos passar. Ok, vai ser no campo de batalha, então, a resolução do nosso conflito, irmão. Você escolheu a morte, né? Vambora. Estamos aqui. É o seguinte... Dá pra ser nessa colina... Eu acho que vai... Cara... Será que o inimigo vai vir até a gente? Eu tenho essa... Essa curiosidade... Acho que ele vai vir até a gente. Vamos deixar uma torre aqui. Vamos fazer isso aqui do lado aqui, pra não tomar... Charge na lateral. Na real, não, né? Pera aí. Vamos botar aqui na frente. Tudo aqui na frente, ó. Eu não quero que o cara charge a gente, mano. Fogo aqui. Fogo na frente aqui, no negócio aqui. Pronto. E vamos lá. Nossas unidades. Pra cá, pra trás. Lanceiros aqui no flanco. Ou machadeiros no flanco também. Acho que machadeiros no flanco também. Machadeiro no flanco é bom. Porque... Eu consigo... Auxiliar qualquer um que precise de porradaria. Eu preciso de unidades mais fortes pra fazer formações avançadas, né? Agora que eu tomei... Agora que eu me toquei que as minhas unidades não são boas. Tipo... Elas dão pro gasto. Que é invadir território. Essas coisas. Que é o que a gente tá fazendo desde o começo. Mas... Pro necessário que é... Que é tancar uma luta muito longa. Não dão pro gasto, não. Vamos deixar a catapulta aqui. E... Acho que aqui no meio, né? Aqui no meio é melhor. Vamos lá. Beleza. Os inimigos estão na colina. Vai vir pra cima ou não? Vai vir pra cima? Vai vir pra cima ou não? Vai vir ou não? Mano, não é possível. Cara, eu odeio isso. Como eu odeio essa merda. Vamos lá com os cavalos. Ver se eles vão vir pra cima. Porque senão não dá, cara. Porra, eles estão na maioria... Eles estão com uma maioria... Eles estão com uma diferença muito pequena na maioria, né? Cara, não, velho. Vocês têm que vir pra cima, cara. Vocês é quem tem que vir pra cima. Vocês é quem tem que me atacar. Aê, eles vão vir pra cima, galera. Eu gosto assim, mano. Eles vão vir pra cima. Aê, conseguimos, caralho. Eles estão vindo pra cima. Cadê a guarnição que... Que ia aparecer aqui? Ali... Ali... Ahm... Eu deveria ir lá... E tentar acabar com eles? Vamos dar uma... Uma uncharges aqui nessas... Dar um charges nesses arqueiros aqui? Vamos lá, estamos chegando. Pra gente... Diminuir os números deles... Antes de chegar neles. Ô, merda! Tira, 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 tira. Tira tudo isso aqui. Esses caras estão muito chatos, mano. Agora dá. Agora charge. Agora toma. Toma. Nossa. Já mandamos embora esses arqueiros aqui. Vamos vir pra cá, pro canto. Corre pro canto aqui pra não ficar preso no combate aqui. Esses lanceiros aqui, vagabundos. Lanceiro, vagabundo. Todo mundo com guard mode. Pra ninguém correr pra cima do inimigo, não. Eles estão com a formação esparsa. Que é a formação mais horrível que tem. Tá, vamos vazar um pouco pra cá. Que eu não quero ir pro meio ali agora. Agora tem muita vantagem deles ali. Fazer aqui um bloqueio. Agora desce aqui com esse cara. Ih, a cavalaria vai morrer, mano. Tem nem o que fazer. Ah lá, mano. Eu vou pegar eles que estão fugindo aqui. Dá pra duelar? Caiu do cavalo, cara? Não, ainda não caiu do cavalo, não. Vamos atacar esse maluco aqui. A cavalaria tá matando as unidades deles aqui. Ele disse pra mim que falta honra, né, filha da puta? Beleza. Matar esses arqueiros aqui. Esse cara aqui vai morrer. Não vai sobrar nada dele. A guarnição tá chegando ali, mas a gente já vai acabar com ela. Ih, o general tá fugindo, mano. Já deu errado aqui. Já deu errado aqui. Beleza, fica aqui. Faz aqui a linha. Por causa do maluco voltar. Acho que ninguém vai voltar, né? Eu acho. Mano, o que essa mulher tá fazendo aqui? Essa mulher é louca. O que é isso? Voltou, cara. O cara voltou. Vamos usar a cavalaria pra pegar... Não, vamos usar a cavalaria pra pegar os caras que estão aqui no canto. Vai embora, maluco. Vai embora daqui, desgraçado. O cara tá muito louco, velho. O cara voltou aqui. Mandar esses lanceiros, esses machadeiros, tudo aqui, mano. Charge aqui. Tá dando certo, tá dando ruim, não. Beleza, mandamos o cara embora. Tamo fazendo os caras de bobo aqui, mano. Os caras vêm. Volta. Vem. Volta. Vamos lá para poder. Vamos lá para poder. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, fizemos os carinhas fugirem aqui, tá morrendo todo mundo Todo mundo que tinha que morrer tá morrendo Pronto, vai morrer Ela tá voltando, cara, não é possível Não, peraí, mano Faz a formação aqui Faz aqui também Não, 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 não Ah, quase que o lanceiro me comeu o cu Filho da mãe Ninguém vai voltar não, né, Duduz Acho que ninguém vai voltar dos inimigos aqui Vamos pegar pelas costas agora o inimigo aqui Acabou, galera Acabou, mano Cavalaria com o meu rabo Maluco que batalha foda, hein Muito foda Flechadinha nas costas aqui Olha que legal Adoro ver isso Finaliza, acabou Ok Esse ataque dele foi bem idiota, hein Eu vou libertar essa mulher aqui Cara Olha o Sima Young Olha o Sima Young Bem aqui do lado Pressagem Menos moral Falta de suprimento Caramba Por que que eu tô com dinheiro tão alto assim? Nossa, espada Olha isso, essa espada que eu ganhei O que que foi que eu desenvolvi aqui que eu não tô Ah, desenvolvi esse negócio de custo de construção Isso aqui é legal Reposição pra guarnições Isso é bom Vamos pegar Custo de construção agrícola Agricultura E tudo isso aqui é bom Seguinte Tudo isso que é nível 2 Que desses upgrades são bons, mano Cadê meu outro exército? Vou botar essa espada no cara aqui, mano Olha isso, cara Autoridade Contentamento Só espada foda Tem mais alguém aqui? Cadê meus espiões? Meus espiões já retornaram Aí sim, mano Vamos recrutar aqui alguém Pra fazer parte do exército Incan Talvez Eu queria um Ranger Um arqueiro Talvez eu fizesse um exército de 3 aqui Um comandante Um estrategista Porra, mas esse cara aqui Olha só isso Ele tem uma guarnição Cara Fazer o seguinte O vermelho acho que é o melhor, mano Na moral Acho que o vermelho é o melhor, cara Ou eu recruto esse daqui Esses caras aqui são muito bons Incan Hu Não sei o que Ele tem determinação Ele é tanque Acho que eu vou recrutar ele Eu tinha que recrutar alguém barato, mano Aí é sacanagem, jogo Vou recrutar esse cara aqui Esse vanguardeiro aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar os cavalos dele Eu vou mandar embora esses cavalos aqui Já que esse cara aqui é comandante Eu vou recrutar uns balestreiros aqui Esse vai ser o exército que vai fazer as incursões Incursões no território Olha a cavalaria Catafra... Catafrácio Maluco Vocês não sabem o que é um catafrácio, né Meus amigos É simplesmente a cavalaria mais filha da puta do jogo, mano Você atropela os caras A mãe deles não consegue nada pra enterrar depois Caramba Eu acho que eu vou usar Eu acho que eu vou mandar embora esses caras aqui Vou recrutar dois catafra... Ou um catafrácio, né Provavelmente É... Dá pra recrutar um só Droga Vou recrutar um agora E um no próximo turno Maluco Ou eu consigo um dinheirinho Acho que eu consigo um dinheirinho nesse saque aqui Nessa batalha que vai acontecer aqui Mas essa cavalaria catafracio é extremamente roubada Vamos lá Vitória incontestável Ocupar A cidade é minha Minha cidade Mais city Tá, beleza O cara morreu em batalha A mulher tem raiva da gente A mulher nos odeia Não tem o que fazer Não tem nada pra fazer aqui É... Talvez eu mande embora esses machadeiros aqui Vamos terminar de recrutar o catafracio do... Do maluco aqui Recrutar mais um Acho que dois catafracio tá bom Catafracio ele é tão roubado Que ele pode... Acho que ele... Eu acho que eu aguento charjar Uma muralha de lança com esses catafracios Se for... Se for milícia de G Que é os do começo Os soldados bagacinho Eu charge todo mundo E eu precisava trocar as unidades aqui, né Ou eu recruto dois desse aqui Eu acho que eu vou recrutar um só Desse de espada de duas mãos Zamar alguma coisa Eu posso substituir... Acho que eu posso substituir essa unidade que ele tem aqui E ele tem unidades milícia, né Eu acho que eu vou usar escudeiro no lugar do... Vou fazer o seguinte Vou usar escudeiro no lugar desse maluco aqui Não vou recrutar esse aqui não Vou substituir meu G milícia por escudeiros Que é a melhor coisa que a gente faz aqui A gente tá no late game, maluco Maluco Tamo entrando no late game aqui Ih, deixa eu ver aqui Sima Young Será que eu consigo fazer esse cara aqui Entrar em guerra com esse aqui Ou eles fizeram paz? Será que eles fizeram paz? Cadê você? Por que que todo mundo me odeia? Ameaça estratégica Pode crer, eu tô crescendo Deixa eu ver aqui Negociar Vocês Tão em guerra com Sima Young ainda Ainda tão em guerra com Sima Young Beleza Eu pensei que eu pudesse fazê-los entrarem em guerra de novo Mas não Vamos ver se a gente dá comida pra eles Eles tem menos seis de comida? Tá bom, vou dar seis de comida pra vocês Estão comendo seis Eu vou aí, vou dar seis pra vocês Comércio e casamento Oferecer alimentos Ou eu dou sete? Cadê dinheirinho? Eu quero dinheirinho Eu quero grana, tia Me dá dinheiro, tia Por favor Nossa Pera aí Agora tá muito caro Pera aí Duzentos e noventa e Nove Aê, pronto Obrigado Pronto Fizemos a comida deles crescer E eles tão bem Aqui no meio Eles também tão bem em comida Porque a gente deu comida pra eles E é isso Eu posso fazer alguém entrar em guerra com alguém? Deixa eu ver Se mamou Esses nomes são maravilhosos, galera Eu posso fazer ele entrar em guerra com o chefe dele? Será que eu consigo? Deixa eu ver Ahn, não posso, mano Ele é vassalo Putz, ele é vassalo E o Simajong? Eu posso fazer o Simajong entrar em guerra com alguém? Incitar a guerra do Simajong Contra Ou se mamou Que tá aqui Vamos lá Ah, nunca Não dá, mano Droga 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 Se eu fizer ele entrar em guerra com o império Ah Já sei Já sei Vou fazer ele entrar em guerra com o império Eu posso tentar fazer o império Entrar em guerra com ele Mas acho que eu consigo fazer ele entrar em guerra com o império Cadê? Simajong Ou ele já tá em guerra com o império? Acho que ele já tá em guerra com o império, mano Hum, ele já está em guerra com o império Hum, filho da mãe, cara Eu queria poder ver onde os inimigos estão Antes de começar a fazer os caras entrarem em guerra um com o outro Vou fazer ele entrar em guerra com o Simajong Com o Juli, vai Se eu consigo Não dá Eles são amigos Tá bom, vou fazer o seguinte Eu vou espionar a facção desse cara Já tá em outra tarefa Droga Putz Tá bom A minha rede infiltrada vai ter um descanso por enquanto Quando a grana melhorar Eu invado isso aqui E saio arregaçando todo mundo aqui E começo minha guerra Contra o imperador, né Aqui em Luoyang Que é o nome do lugar Hum, vamos passar o túnel e ver o que que dá Ou tem dinheiro pra dar upgrade em algo Não tenho Vamos lá Ah lá, mano Olha o exército do cara Sima Ying quer ficar meu amigo Tá, peraí Sima Ying, ó Ele quer Ele quer isso aqui Ele quer o capataz Cara, eu acho que eu vou destruir todo mundo, galera Ou eu posso fazer um acordo com ele por enquanto Ele gosta de mim Ações de espionagem hostil contra nossos inimigos e Ah, ele parece ser Esse capataz é bom E o couro que ele quer não é muito bom Acho que eu vou fazer uma coalizão com ele Pra gente ter uma segurança a mais Ok GG Fizemos uma coalizão com o nosso primo Nosso irmão Uai Relações deterioram comigo e o cara aqui Por quê? Tá, é o seguinte, galera Olha o mapa como é que ficou Depois da nossa coalizão, mano A gente pode ver um pedação do mapa agora Ele tá longe É bom a gente ter aliado Longe, né Porque ele toma um lado do mapa Eu tomo outro lado do mapa Não é ruim Nossa, o território dele é gigante, cara Eu vou ter que eu tomar território Pra eu me igualar a ele Pra eu não ter medo dele no final E ele tá atacando aqui Ele tá quase Ele tá quase invadindo O território aqui Desses lugares aqui Eu preciso Eu atacar também Primeiro eu preciso me livrar do Olha o cara Tá aqui no meu território, mano Olha isso, galera Isso é ou não é petulância? Isso é ou não é coisa De filha da puta? Meu Deus do céu Tá Vamos ter que atrasar A nossa invasão As terras do Simajong Por um tempo E vamos ter que vir pra cá, galera É o seguinte Será que eu teria que usar Meu Meu marchar forçado aqui Bom Eu acho que eu vou deixar vocês Por aqui, mano Porque é o seguinte Se a gente for atacar esse cara Nesse vídeo Vai demorar uma cota Eu acho que eu venço Esse exército dele aqui Numa boa Com a balista E os arqueiros Eu consigo vencer esse cara aqui O problema É o que vai vir depois, né? Vejo vocês no próximo vídeo Beleza? Falou!